Oi pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui com as minhas amigas, a Carol, a Luísa e a Manu E no vídeo de hoje, cadê o negócio? A gente vai provar doces dos anos 90, olha que legal Eu acho que eu mostrei pra vocês num vídeo que eu gravei, que foi o vídeo que eu mostrei pra vocês os meus presentes de Natal E tipo assim, eu falei pra vocês que eu ia gravar um outro vídeo provando E tem gente passando aqui a frente, olha! Então gente, esse é o kitzinho que tem doces dos anos 90 E tá escrito Slamming Candy Então, all your favorite candy from the 90's Então, vai ser muito legal e eu vou abrir Vocês falam uma coisa também Não, eu vou abrir Não ajuda Não, ajuda Tem uma fita 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 Gente, tem muita doce aqui Tá, é... Wow, ok, vamos... Onde que a gente pode colocar, Chico? Ok Isso, Julia, super dentro do bote Então, vamos começar com esse daqui Que é o Airheads Eu não vou fazer o truque senão vai ficar muito pequeno Esse daqui é de Grey Posso abrir esse daqui? Esse daqui é Mistério Ah, Mistério? Aham, White Mistério Calma aí Ele ficou meio estranho Ai, mas ele tem uma cor... Ele tem uma cor esquisita, meio peculiar Que que é isso? E um cheiro esquisito também Esse daqui é o Airheads Esse daqui é o Airheads Esse daqui é o Airheads Esse é o que? Eu já provei esse Ele é Mystery Cheiro Ah, tipo... Você come, você sabe? Não Não, é tipo um negócio... Tipo assim, você não sabe qual que é o sabor, é meio esquisito Prova Como é que você vai provar? Ótima Vai moda Vai moda Nossa senhora É muito bom Eu amo Eu vou provar esse daqui então Tem gosto de... Ah, é? Não é que... Eu não consigo comer É impossível comer isso também, gente O Divo é bom Mas impossível de comer isso É uma... Tem gosto... De algum doce do Brasil Eu não sei qual Tem gosto de chupi chupi Não é chupi chupi, é geladinho É chupi chupi Comenta aí embaixo, gente, se é só um geladinho ou chupi chupi Em Londrina é geladinho Se a coleta no BH é chupi chupi Eu falo chupi chupi Em São Paulo é chupi chupi É chupi chupi Vamos dar uma nota O Maurício é muito bom O de uva é 10 Out of 10 10 de 10 O de uva é 10 O de uva é 10 O de uva é 10 10 9 É... Oito Oito? O branco eu acho que é uns sete. É, seis. Cinco. Cinco quatro. Ok, então agora vamos comer Mike and Ike. Não sei. Eu conheço. Tem que fazer assim? Vai, vai, vai. Yes. Então aqui tá escrito Sourlicious. Nossa. Mas tem muito sour. Parece um booger. Parece um tipo... Parece uma pílula. Vai, pega. Podia? Que nojo. Não, não, não. Espera. Eu coloquei uma rebola. Ah, não, de sour não. Eu quero o azul. É gostoso. Olha gente, que fofo. Tem nojo de sour. Não mesmo. Hum, isso é muito bom. É gostoso. Eu adorei. O verde é muito gostoso. O verde é tipo de maçã verde. Pega o vermelho. Não gostei. Eu comi o vermelho. Não, era gostoso no início, mas depois ficou muito ruim. Ah, tá. Fica muito ruim. Fica grudando nos dentes. Pra mim é um 3. O gosto do final é muito ruim. Como é que fica gostoso mesmo? Pra mim eu diria que é um 7. Pra mim é um 6. 5. 5. 4. Sei lá. Então, agora a gente vai... O que? Esse caldo que nó é um negócio assim. Eu adoro isso. Não pode falar o nome da vaca. Ele não tá sendo patrocinado. Eu nunca comi isso na minha vida. Mentira. Eu nunca comi. Eu nunca comi. O que é isso? Por que ele é assim? Parece milho. Não vou. Esse é... Caiu muito. Pega do meu, pega do meu, pega do meu. Gente, parece pipoca pequeno. Pus muito, gente. Vamos mostrar? Julia, come. Pra vocês que não sabem o que que é NURBS. Tem no Brasil. Eu sei. Não gostei não. E olha o tanto que eu pus na minha mão. Você já comeu? É um pouco, eu não gostei. Será que eu já comi? Não! Como? Podia! Júlia! Eu gostei! Lembro que eu não gostei não. Você é meio estranho. Eu gostava disso aqui quando ela... Você nasceu dos anos, eu beijava. Você nasceu dos anos, eu beijava. Dois cachorros e dois filhos. Então... Vai faltando seus contatos. Tipo, a Carol só fala com os contatos dela. Não, gente. A gente tem quatro. Ele tem que dar nota. Ah, pera, nota. Zero. Dois. É, eu dou uma, eu dou dois. Ah não, eu dou dois. Eu dou seis. Eu dou seis. Eu dou seis, porque tipo assim... Eu dou dois. O gosto não é tão bom, mas é que lembra, tipo... Eu tenho assim a pegar no lixo pra eu gostar. Tu gostava? Eu não. Eu não gosto. Eu não lembro se eu gostava. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que gosta de rosa. Pra mim também é dois. Mas eu só comi o... Seis. O rosa é um dois. Então agora a gente vai comer Haribo. Ah, esse aí é tradicional. Mas o... Eu prefiro... Grafine. Eu também. Eu não gosto do Haribo. Gente, tá feito de... De restos de pouco, só pra... Não, é gordura de pouco. Tem aqui, ó, abacaxi, limão. É muito duro. Como é que cabe? Parece borrada. Olha que estranho. Parece que eu tô comendo borrada. O verde é de morango. O que? Não tem o verde. É. O meu bem. E o meu bem. O vermelho é de morango. Tá duro. Bromboesa. Bromboesa. Eu adoro. Eu vou dar oito porque eu gostei muito, mas eu prefiro dar fim. Mas também é oito. A gente vai provar esses negócios daqui. Eu quero de cherry. Eu quero de cherry. Eu quero de cherry. Eu quero de cherry. Mas o que é isso? Três, dois, três. Mas a gente não sabe o nome. Parece ser tóxico. Finge que eu comi isso. Ah, tá muito duro. Não dá. Eu tô terminando. Parece alguma coisa do Brasil. Tem gosto de borracha. Parece uma bala do Brasil. Não parece. Não parece. Do Brasil aqueles que tem figurinha. Deixa outro. Não é o Raul. Vocês comeram tudo? Ah, não sei. Que nojo. Eu não gostei. Eu gostei. Tem gosto de borracha. Não. É chiclete. É chiclete. Não é não de bala? Hum. Tem gosto daquele chicote de florinha. Não, foi com gosto de iogurte no final. Hum. Tipo o Satibel, mas aqui é com... Já clica. É ruim. Nota. Nota. Dez. Nove. Dois também. Dois. Nossa. Eu e a Carol, a gente tem isso com o mesmo logo. É. É. Então agora a gente vai... Calma. A gente vai provar... Sounder Punch. Eu acho que eu já comi isso. Eu amo. É porque é vermelho, azul e verde. E verde. Eu acho que sim. Parece mesmo. Então, eu vou começar com o vermelho. E vocês vão... Eu e você? Eu e você? Acho que é o nosso vermelho. Não, tipo, a gente cada um... A gente vai pegar de todos os sabores. Sim. Então não vou nem tudo. Ah, tá. Então vocês duas disseram a última vez. Vocês também comem o meu... Não comi não, eu botei aqui. Tá bem um gatinho. Ai. Ai. Eu não pulo no meu cabelo. Essa aqui é do ter blueberry? Gostei. Hum. Gostei. Eu gostei mais ou menos. Do que que é esse verde? Eu odeio licorice. Você também tá o verde? Você quer esse? Tem gosto de Jolly Ranch. Você quer esse? Eu gosto de vermelho. Sim. Eu não sei se você é o cheiro da saliva da Carol. Não é. Não sei que é nojento. Não era essa ali. Eu não quero mais não. Me dá o vermelho. Me dá o vermelho, Manu. Oito. Sete. Seis. Cinco. Achei gostoso. Eu não sei que eu acho que é um padrô de Jolly Rancher, tipo assim. A gente não é a mesma dela. Agora a gente vai provar Laffy Taffy. Então tipo... Eu quero mais. Mas todo mundo vai ter que experimentar. A Sherry, oh my gosh. A gente come tipo metade cada, tá? Tá. Eu troco com o padrão. Que que é isso? Eu não tomo mais nada. Ai Jolly que comeu tudo. Né? Né? Parece aquele negócio que mais do Superman. E... Criptonita. 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 Que me ajuda. Mas não me ajuda. Criptonita. É, eu tô muito bom. A textura é muito gostosa. Uhum. É gostosa. Também gostei. Parece uma maçinha. Dez. Parece que você tá comendo de slime. Dez. Ai que saco pra viria gente. Vou comer de baixo? Que que você é de gosto? Dez. 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 Oito. Que é a textura gostosa. De gosto também, mas tem um pouco de gosto de borracha. Eu diria dez pro vermelho. E tipo oito pro verde. Deixa eu beber água. Calma ai. Eu também quero água. Dez pro verde. Dez pro verde. Porque ele não tem gosto de massinha. Não. De massinha misturar com borracha que ele lá tem. Hum hum. Só que a gente precisa andar não comendo borracha que vocês gostam nesse negócio. Gente. Isso aqui é bom. Devemos esse negócio! Não! Não brinde! Fica brinde, fica brinde! Não importa! Tô sim! Tá focando! Não tá! Deixa eu mostrar! Não tá focando! Agora acabou! Ela derrubou! Ela derrubou duas vezes no chão! Aqui, ó! Focou! Me dá um pedaço! Luísa, me dá um pedaço! Ai, eu tô tentando! Ai! Peguei a parte ruim! Eu não dá pra comer! Eu não gostei! Não dá pra comer, ó! Eu gostei porque é fofo! Essa parte do pão tem gosto de abacaxi, então! Eca! Não entendi! Eu não gostei! O que é, gente? O que vocês tão rindo? O que foi? Eu não sei! Eu não sei porque é fofo! O que? O que? A Julia olhou pra mim, tipo... Gente! Aqui tem um lollipop! Eu vou lollipop primeiro! Ai, que nojo! Não! Pode comer! Eu não quero isso! A nota desse eu dei zero! Eu realmente não gostei! Eu dei dessa! Zero! Também não gostei não! Olha pra ela! Ai, não! Que vergonha! Tá, muito bom! Olha! Eu já sei o que é o gosto dele! É tipo, muito azedo! É saura! É muito saura! Tá! Eu vou colocar uma lambidinha de lado, assim... Ai, que nojo! Olha esse normal joão! Olha esse normal joão nessa lambida! É! É! Agora a gente vai comer... Mas que lindo! Ai, gente! Parece aquele suprasinho da minha cabeça! Eu quero comer esse daqui depois! Como fazer? Nt! 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 É chiclete! É chiclete! Ai, vamos fazer um avião! Ai, vamos fazer um avião! Calma! Vem uma vezinho também! Ah, não! O meu fala outra coisa! Ah! O meu fala... How did Mark and Joe get here? Invent your own story then go online to school! Que merda! Oh! Ai, que frio! Não tá focando! Como a gente vai... Mark and Joe chegaram na prisão! Invente sua própria história e depois vai online pra você ver a história! Não achei chão! Olha meu! É pra fazer zoom rápido! 3, 2, 1, e... Why you? I want... I drink... With peach... I'm a boobie... And I eat... And I drink... From 22... Woo! Boa! Ah! Você tá falando extra sour! Extra sour! Ah não! Tô com medo! Olha a cara do carinha no pacote! Mostra pro pessoal! Olha pessoal! É Cry Baby! É o nome da... Da... Coisa! Não vai dar pra ver! Nada foca! Ai! Focou! Tá vendo a carinha dele? Espera, vai! É horrível! 3, 2, 1 e... Uh! Não é meu! É do lado! É tipo a pôtonita! Hum! Hum! É impossível! Eu tô acostumada com coisas assim! Eu como limão com sal! Eu também! Mas isso é que é outro nível de limão com sal! Ai meu Deus! Meu Deus! Então pessoal! Foi esse o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, clique em... Gostei! Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito! E um beijo monstruoso e outro gente! Tchau! Tchau e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma